Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem, mas depois eu peguei Todo mundo consegue chegar e quando eu melhorei Traçado, verei, pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse, se não ia resolver Tava com vontade, eu não é? É, ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo vê que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo vê que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Todo mundo, velho, é todo mundo menos você